Edone e Natan Fez uma exposição por lá Nós vamos perguntar pra ele sobre essa exposição Esse trabalho internacional E também aqui o trabalho no Brasil Como que ele vem fazendo pra dissipar aí A sua arte rupestre por todo o Brasil Acompanhe com a gente aqui no programa Edone e Natan Eu sempre digo pra você Que quer gravar o nosso programa Quer gravar o programa Edone e Natan É fácil, tá? Você entra em contato com a WebTV Itajubá No 3621-4600 Fala no departamento comercial Eles vão acertar com você essa entrevista Pra você fazer aqui no nosso programa Também no programa Edone e Natan Você quer gravar a música, quer gravar a arte sua aí É só você entrar em contato Viu? 99911-9854 Ou no 9868-4579 Você vem aqui Fala com a gente no programa Conversa com a gente Ou a gente faz como fez hoje Essa entrevista a gente tá externo aqui Nós estamos aqui no estacionamento de um supermercado E vai acontecer essa exposição neste estacionamento Já está acontecendo desde as 10 horas da manhã E a gente veio gravar aqui então com o artista Pra levar pra você a melhor informação sobre arte É aqui no programa Edone e Natan Continue com a gente Vamos ouvir a entrevista Muito bem, você que tá assistindo comigo este programa Agora eu estou com ele O criador dessas obras que você já viu aqui nas imagens E eu falei Que o moço tá com porte internacional Não tá parecendo italiano? Mas eu vou perguntar pra ele Por que essa característica E falei pra vocês também que ele esteve por lá Fazendo uma exposição Fazendo um pouco do seu trabalho Discipando aí um pouco da sua arte Geraldo da Quino Tudo bom, Geraldo? Tudo bom Tudo tranquilo Tô mais uma vez aqui fazendo uma exposição Pra divulgar Mais pra divulgar, né? A arte rupestre Que divulgando A gente consegue preservar Ô Geraldo, você esteve internacionalmente falando Levando a sua arte Como que você conseguiu essa ponte aérea Essa linha pra levar Essa exposição rupestre sua Até lá, Veneza E pra Itália fora É assim A minha família é de italianos, né? Por parte da minha mãe Ela nasceu em Paliano Próximo a Roma E eu tenho alguns parentes lá E eles A maioria dos meus parentes lá Também são artistas plásticos E eles vendem a minha obra Que é uma obra, assim Mas é diferente, né? O rupestre São poucos artistas que pintam rupestre Então eles queriam divulgar Essa minha obra lá em Veneza Que eles são de lá E aí eu consegui essa exposição Lá no Centro Histórico de Veneza Inclusive tá tendo exposição lá agora Porque a exposição começou dia 4 E vai até o dia 23 Então eu fui lá pra armar a exposição, né? Ver como é que ia ficar e tal Ver os detalhes e tal E a exposição tá lá em andamento E a sua exposição quando chegou lá O pessoal ia lá pra conhecer Os italianos foram conhecer Tinha gente de outra parte do mundo Que foi lá pra conhecer Foram outros artistas do seu segmento Ou foi a sua específica? É, a exposição foi individual Mas na Itália A valorização da arte é muito grande, né? Então, assim, o mundo inteiro tá na Itália, né? Vendo obras de arte E tá sendo muito bem visitado Inclusive já vendi 3 quadros E até um papel de folha de fibra de bananeira Que eu levei também E fiz uma pintura rupestre Nesse papel Ontem Eles mandaram um e-mail pra mim Com a foto Um arquiteto comprou Esse papel é de 1,20m por 1,80m É de bananeira de Brasópolis Minha irmã que fez o papel Ela é artista plástica também Lilita Noronha E eu fiz a pintura em cima Mas foi muito bem recebido Sabe, as pessoas, assim Valorizam demais a arte, né? Então, tô muito contente Tem ideia de fazer outra exposição aí Pelo mundo afora Levar essa arte rupestre aí Pra mais conhecimento de outras pessoas? Sim, eu já, inclusive, fui convidado Já pra ir em Palermo Em março Palermo, na Cecília Eu estive lá E eu mostrei meu trabalho E fui convidado Pra galeria 129 Uma galeria famosa Lá no Em Palermo E eu vou fazer uma exposição rupestre Lá em março Você já teve no nosso programa Em outra oportunidade Onde a gente apresentou o seu trabalho Mas quem perdeu aquele programa E tá conhecendo o seu programa agora? Desde quando você trabalha com rupestre? E por que rupestre? É assim, eu comecei a estudar Há uns 20 anos atrás O universo Eu vim estudando o universo A origem do universo Eu sou fascinado com o universo E fui no telescópio De Atacama, no Chile Assim, eu sempre estudei o universo E daí De 13 bilhões e 700 milhões de anos Pra cá Que surgiu o universo Eu vim estudando Estudando a formação da Terra E aí Eu parei há 60 mil anos atrás Com a pintura dos nossos ancestrais Que os homens da caverna Estive na África Estudando também os nossos ancestrais E agora O interessante é que eu descobri Que não eram A maioria das pinturas da caverna Era feita por mulheres E não pelos homens Os homens caçavam E as mulheres ficavam pintando Então quando a gente fala Pintura dos homens da caverna É em geral Porque as mulheres também pintavam Inclusive essas mãos aqui Essas mãos Que é a pintura mais antiga Que nós temos Nas cavernas São mãos femininas É bem interessante isso E me apaixonei pela arte rupestre Só que hoje eu já estou fazendo Uma coisa diferente também Eu estou fazendo a arte rupestre Mais contemporânea Usando a mesma forma da arte rupestre Que é uma parede Que é umas cavernas Que é uma massa acrílica Que eu uso E fazendo uma pintura Contemporânea em cima Bom geral Trabalhar com rupestre Então dá bastante trabalho Você vai para a caverna Você tira foto E hoje tem a internet Inclusive a nossa TV É uma web TV O pessoal está assistindo a gente Por internet Você vai para a caverna Você tira foto Faz essa pesquisa Por internet Hoje tem como você saber De quantos milhões de anos É o desenho Para depois fazer Essa expressão dele Aqui na tela Tem Mas nada é como ver ao vivo Eu chego a arrepiar de ver Porque a emoção é muito grande A gente tem Pela internet tem Mas eu prefiro Ainda aqui em Minas Eu preciso ainda conhecer as outras As outras cavernas Porque aqui tem bastante também em Minas Tem no Piauí Que é a mais famosa do Brasil A Serra da Capivara Que hoje está sendo preservada Graças a A Guidon A arqueóloga Que está lá tomando conta Porque precisa ser preservada Até aqui em Pedralva A pintura tem rupestre Mas não é preservado As pessoas entram lá E pintam em cima da pedra Então é assim A gente tem que divulgar O meu trabalho é esse De divulgação Para preservar Porque a pintura rupestre É uma coisa de 12 Aqui no Brasil 12 15 mil anos Então é um museu A céu aberto Tem que ser preservado Como um museu Normal Então é Essa parte é que eu faço É de divulgação Da arte rupestre Deixa eu fazer uma pergunta Curiosa para você aqui Sobre arte rupestre Já que você estuda Os desenhos Que foram feitos Há milhões de anos O desenho feito hoje Tipo em uma caverna Ou em qualquer outra Parede qualquer Daqui a milhões de anos Ele se tornou Uma arte rupestre Ou ele é contemporâneo Aqui da nossa época Não, é assim A arte rupestre Na verdade É uma pintura feita Ou a céu aberto Ou dentro da caverna Em pedras Então O tempo Não importa Pode Você pode Quintar hoje Uma pedra Numa coisa Que era uma arte rupestre Agora A pintura Mais antiga Que nós temos conhecimento O ser humano Tem conhecimento É de 60 mil anos 60 mil anos atrás É essa peça Que você vem trabalhando Da história rupestre Então É 60 mil anos Para cá Por exemplo Aqui no Brasil O homem Estava aqui no Brasil Já há 200 mil anos Mas a pintura Rupestre A pintura Porque ele estava aqui Mas tem esqueletos Que acharam Os arqueólogos acharam Esqueletos Mas de 200 mil anos Mas a pintura mesmo É de 15 mil anos 12 mil anos Agora o mais curioso É que Pelo que a gente estuda Os homens vieram Pelo estreito de Bering Lá de cima E tem na América do Norte A pintura rupestre De 10 mil anos Não tem de 12 15 mil anos Então é interessante Isso Porque fica aquela Incógnita Como que eles chegaram Aqui no Então a ideia É que eles vieram Da África Para cá Pelo mar Porque Senão Tinha que ter pintura Lá de 12 mil anos E aqui de 10 mil anos Derruba Essa história Que a gente já estudou Então Essa pintura Encontrada aí Com essa diferença De idade Derruba Essa história Que a gente sabe Do homem vindo para a América Só lá por cima Pelo norte Então ele veio Pelo mar também Exatamente É porque Também Coincide Das pinturas Do Senegal Aquelas cavernas Lindo do Senegal Por ali Ser parecida Com as nossas Do Piauí No Piauí Na Serra da Capivara Ela É a maior É onde tem A maior arte Rupestre A céu aberto Do mundo Tem mais de mil Gravuras lá E sabe Então é uma coisa Que tem que ser divulgada Para preservar E agora Está assim Até tem um programa Teve um programa Na Bandeirantes Teve na Rede Globo O Globo Repórter Foi lá e tal Porque precisa ser Preservado isso Os nossos ancestrais Os nossos antepassados E para a gente Ir para lá Tem que dar valor A isso Sabe Porque é uma arte Assim que a gente Nunca mais vai ver É uma coisa Muito interessante Estudar O que eles faziam Na época Os motivos Daquela pintura É uma coisa Fantástica É o que eu falo A gente tem que Tem que divulgar Para preservar Então o nosso programa Edone Natan De hoje Levando para você A informação Sobre a pintura rupestre Sobre a arte De cultivar Essa história De trazer Essa informação Para a pessoa Que não conhece ainda Agora está assistindo Nosso programa Está conhecendo Nós vamos para um minuto Comercial E eu volto com você Já já Bar da Maria Tradição Há mais de 25 anos Com o melhor Caldinho de feijão Da região Caldinho de mocotó Sucos Lanches Porções Bebidas Aquele ambiente Aconchegante Venha passar horas Agradáveis Com a família E amigos No Bar da Maria Fone 3622 4947 Avenida São Vicente de Paulo 1034 No bairro Medicina Então você que está acompanhando O Edone Natan De hoje Sobre arte rupestre Com o Geraldo Daquino Que é um expositor Que está contando para nós Que já foi no exterior Já vendeu quadros por lá E falou de valores Ô Geraldo Os valores dos quadros Aqui no Brasil Pouquíssimos né Por causa da nossa cultura Que é um pouco Escorraçada Vou dizer assim E a gente precisa fazer Um trabalho muito amplo Muito grande Em cima de cultura Para a gente chegar A uma perfeição De um país Desenvolvido Sobre cultura Quanto que custa Um quadro seu Aqui no Brasil E quanto que custa Lá Numa exposição Lá fora do Brasil É assim A situação do Brasil Já não está muito boa né Então financeiramente O povo já não Tem muito dinheiro Para investir Em obra de arte né E Não é o que acontece Na Europa né Então o valor Que eles Que o europeu Dá para a arte É muito grande né E aqui no Brasil E os meus quadros Assim O que eu vendo Aqui Principalmente aqui No interior né Bás de 500 600 reais né E Um papel De Fibra de bananeira Com uma arte Rupestre Em cima Lá na Itália A gente vende Por 250 300 euros Que já é Mil e poucos reais Então assim Lá a cultura é outra né Então eles dão muito valor Inclusive estou voltando Para lá em março Para fazer outra exposição Em Palermo Na Sicília Agora Essa pintura aqui É uma pintura Rupestre Que ela é feita Na pedra né Mas é uma pintura Contemporânea Aqui eu estou valorizando As mulheres As mulheres No caso aqui Uma homenagem Às mulheres Homossexuais Né Que é uma Uma branca Beijando uma preta Uma negra Um Pernas de mulher Aqui o símbolo Da Da mulher Uma deusa Beijando também Uma Uma outra deusa Então é assim Eu estou Para tirar um pouco Esse preconceito Né Que o brasileiro tem Né Sobre Sobre Homossexualidade É É isso aí Estou nessa nova fase Agora Que eu vou Fazer uma pintura Rupestre Mais contemporânea Você vem acompanhando Então O que está de atual Na Na arte em geral Porque o mundo Está expondo bastante Quadro né Dessa natureza Está expondo Bastante arte Sobre esse Tema né Então você já resolveu Trazer já Para sua exposição Um tema atual Lá fora Qual que era o valor Que teria um quadro Desse aí Se fosse para você Vender Ah Uns 600 euros Né 600 euros Dá aí Próximo ali A 3 mil reais E Agora O interessante É que Essa pintura Contemporânea Né Ela 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 tem Eu acho que ela vai ter Mais valor aqui Porque Não vou precisar Assim Explicar Sobre o rupestre Porque Muita gente não sabe O que é a palavra Rupestre Né Assim Eles olham Mas não entendem muito bem E as pessoas gostam De identificar Sabe Olham um quadro E gostam de identificar Mas Então Essa aqui Eu acho que Vai ter mais Identificação Com o atual Momento Né Que o Brasil Está vivendo Né Inclusive Essas Discriminações Né Que é Por incrível que pareça Um absurdo O que aconteceu lá No Espírito Santo Os deputados Eles baixaram Uma lei lá Que não pode ter Mais exposição Nem de quadro Nem de escultura Com pessoas nuas Sendo que Na Europa Todas Todas as Esculturas É de gente nua Os quadros Todos É de gente nua Então Não tem nada a ver Uma coisa com a outra É uma coisa assim Que é questão de cultura E educação Os próprios livros de história Os contatos com arte Que as crianças Têm nos livros de história São de pessoas De figuras nuas Né Mas aí Trouxe essa ideia De que é banal É feio O que que é Qual que é a ideia Que eles estão implantando Pra poder tirar isso aí De circulação É o preconceito mesmo Né Na verdade É ignorância Né Porque Tem que fazer justamente Ao contrário Né Divulgar Ensinar Esclarecer Né Não reprimir Né Então é um absurdo Né Isso Mas a gente está lutando Aí pra contra E cada dia mais Divulgar Né Porque Contra Todas as regras Mundiais Né Cada um Escolhe o que quer Da vida Né É isso Eu Eu estou divulgando Essa arte Aqui Estou fazendo homenagem Às mulheres E vou continuar Nessa batalha Bom geral Da onde que você Trabalha hoje Qual que é o endereço O ateliê Que você trabalha Qual que é o horário Que o pessoal encontra Você trabalhando Como que você faz Esse contato Desde lá do ateliê Até aqui a exposição Aonde que fica Esse trabalho guardado Olha eu Tenho meu ateliê Na rua Oliveira Marques Número 40 Ao lado do London Y Pub Em frente É escola de enfermagem Bem no centro Bem fácil E eu estou em casa Geralmente o dia inteiro Pode ir lá visitar Tomar um café Comigo lá Que será um prazer Eu recebo pessoas lá Que a gente conversa Sobre arte Né Enfim Eu estou lá À disposição Quando a gente vai lá Para fazer Vou até convidar O web espectador Para fazer uma visita Para você A gente tropeça Em quadro lá Ou você deixa Eles guardados certinho Coloca um pano em cima Uma coisa assim Para poder proteger Eu sou Nessa parte Eu sou organizado Sabe Eu gosto das coisas Tudo organizadinho Tento fazer o melhor Lógico Onde eu pinto mesmo Na hora que eu estou pintando Vira uma bagunça Né Eu pego o que vem pela frente É garfo É faca É O que vier Na hora da inspiração Ali que eu estou pintando Aí depois Eu dou uma geral Mas na hora Eu sujo Panela Sujo pano de prato Sujo roupa Eu sou desse jeito É uma criança brincando É Com certeza Faço uma bagunça Derrubo tinta E fico tudo manchado Mas depois Eu arrumo tudo E tem a parte da sala Lá que está bem organizado Para as pessoas Poderem Admirar E conversar Sobre as obras Né Tem o facebook Hoje Que é o maior Vou dizer assim O canal de divulgação Seu né Que o pessoal vê As suas obras lá E você posta também Lá suas Inspirações Você posta Suas frases E você fez um concurso De frases E foi Teve uma ganhadora Como é que foi isso Fazer um concurso Você falou Vou lançar um concurso E vamos ver se o pessoal Vai participar Inclusive eu Edônio O apresentador desse programa Participei lá Mas não ganhei Viu pessoal Não ganhei a tela Infelizmente Eu já tinha até o espaço Lá em casa reservado Para ela Mas não ganhei não Como é que é Fazer um concurso de frases Para concorrer A uma tela dessa Não é que eu fiz assim Eu queria fazer uma tela Com o nome de felicidade E eu não sabia o que era felicidade Assim Para as outras pessoas O que eles achavam da palavra felicidade O que era felicidade Então eu fiz um sorteio Assim A pessoa Dava a opinião dela O que era felicidade E baseado naquilo Não foi a melhor frase Porque eu não tenho esse poder Para julgar qual é a melhor frase De felicidade Nem de qual Nenhuma frase Mas eu Baseado naquilo Que eu senti Das pessoas Eu fiz o quadro Que resumindo Eu coloquei como A felicidade É a pessoa Sair da escuridão E Buscar a luz Né Então Sair daquele Daquele mundo E procurar a luz A luz É em geral Né Então Cada um acha a felicidade Do jeito que Que gostar Né Do jeito que ela vier E quem ganhou Foi uma grande poetisa A Rosa Noronha Lá de Brasópolis Foi um prazer Ter um quadro Lá na casa dela Que ela é uma Grande pessoa Fiquei muito contente De ela ter ganhado Lá em Brasópolis É a terra do poeta Tem bastante poeta lá Né E então O ganhador do quadro Foi uma poetisa De Brasópolis Foi A Rosa Noronha Ela tem bastante Poesia No Face Né Ela gosta Dos meus quadros E eu gosto muito Também Das poesias dela Todo mundo gosta Ela é Grande Grande poesia Geraldo É sempre bom Conversar com você Você traz sempre Grande aprendizado Pra nós Eu já disse No outro programa Que eu gravei com ele Que é uma aula Que ele dá pra gente De história da pintura Da história da arte rupestre Ele traz pra gente A informação Que a gente tinha vontade De saber Sobre uma pintura dessa Porque muita gente Olha como ele já falou aqui E não identifica o que é Então ele traz essa arte Ele traz essa história Pra nós aqui E não é professor de história Não tem nada a ver com professor Não Não Eu me formei em jornalismo Telecomunicações Outra área que não tem nada a ver Com a história Eu saí rapidinho dessas áreas Pra dedicar a pintura Que é o que eu gosto de fazer A gente acha que na vida A gente tem que fazer o que gosta Ô Geraldo O webespectador Tá doido pra saber O seu telefone Pra ligar pra você Apesar de você já ter dado Aqui o contato Lá da sua casa Do ateliê Pro pessoal poder acompanhar Mas eles querem saber Qual que é o telefone Pra poder entrar em contato com você Até interessados Em fazer uma exposição O pessoal que quer fazer a exposição Tem um espaço aí Na sua cidade O secretário de cultura Leva realmente a cultura Aí pra sua cidade Viu Quer fazer uma exposição Aqui ó O artista Geraldo Daquino Tem o endereço e o telefone Tem Tem o zap Lá no whatsapp É o 99225 0274 Você vai repetir só um pouquinho Porque o pessoal vai ver Aqui embaixo da tela Mas tem gente que fala Não, eu não entendi O que ele falou 99225 0274 Pra você que acompanhou comigo Este programa é Doni Natan Então a gente deixa O nosso abraço Eu deixo aqui o abraço Do Geraldo Daquino Pra vocês Que eu vim aqui receber Pessoalmente É uma delícia Sempre estar junto com você E apresentar a sua obra Aqui no nosso programa Pra nós é uma satisfação Muito grande Obrigado Eu fico muito agradecido E convido a todos Pra Vamos ver se Agora até O próximo sábado Entre Entre Natal E o Ano Novo Eu vou fazer uma exposição Lá na Praça Teodomiro Santiago Aqui em Itajubá E vai ser a última exposição Lógico Desse ano E o ano que vem Eu estou com uma nova fase Que vai ser essa fase De pintura rupestre contemporânea Então você está convidado Então para participar Dessa exposição Vai ser mais uma exposição Que ele vai fazer E para o ano que vem 2018 Muita sorte Muita luz No seu caminho E que você leve aí A arte rupestre Contemporânea agora Para muitos lugares E seja feliz com ela Obrigado Eu fico muito agradecido Tenho sempre um prazer Conversar com vocês Para você que acompanha Com a gente A TV Itajubá Não esquece não A TV que pega No seu celular Um abraço Até o próximo programa Edone e Natan Edone e Natan